Capítulo 20 O que aconteceu no mar a Cândido e a Martim O velho sábio, que se chamava Martim, embarcou, pois, para bordelos com Cândido. Ambos tinham visto e sofrido muito, e, como o navio devia seguir de Suriname para o Japão, pelo Cabo da Boa Esperança, teriam bastante tempo para conversarem durante a viagem acerca do mal moral e do mal físico. Cândido, porém, tinha uma grande vantagem sobre Martim, pois não perdia a esperança de voltar a ver a menina Cunegundes, enquanto Martim nada tinha a esperar. Para mais, Cândido possuía ouro e diamantes, e, embora tivesse perdido cem enormes carneiros carregados de tesouros, e ainda que lhe doesse a maroteira mercador holandês, quando pensava no que ainda lhe restava nos bolsos, e, quando falava de Cunegundes, sobretudo depois das refeições, inclinava-se para o sistema de Panglós. — Mas vós, Sr. Martim, disse ele ao sábio, que pensais de tudo isto? Qual é a vossa opinião sobre o mal moral e o mal físico? — Senhor, respondeu Martim, os padres acusaram-me de sociniano, Adepto da doutrina herética de socino, que rejeita a existência de três pessoas em Deus. — Mas a verdade é que sou maquineu. — Troçais de mim, observou Cândido. Já não há maquineus no mundo. — Existo eu, disse Martim. Por mais que faça, não posso deixar de pensar de outra maneira. — Deveis ter o demônio no corpo, disse Cândido. — O diabo imiscuí-se de tal modo nos negócios do mundo, observou Martim, que bem podia estar no meu corpo, como, aliás, em qualquer outro lado. Mas confesso-vos que, lançando os olhos pelo globo, ou antes, por este glóbulo, penso que Deus o deve ter abandonado a algum ser malfazejo, reservando para si o Eldorado. Nunca vi cidade que não desejasse a ruína da cidade vizinha, nem família que não pretendesse o extermínio de outra família. Por todo o lado, os fracos abominam os poderosos, diante dos quais rastejam. E os poderosos tratam-nos como rebanhos de que vendem a lã e a carne. Um milhão de assassinos arregimentados, correndo de um lado para o outro da Europa, exercem disciplinada e ordenadamente o assassínio e a pilhagem como modo de vida, pois não encontram profissão mais honesta. E nas cidades onde parece reinar a paz e as artes florescem, os homens são devorados pela inveja e por mais cuidados e inquietações do que os habitantes flagelados pelo cerco da sua cidade. Os desgostos secretos são ainda mais cruéis que as misérias públicas. Numa palavra, tenho visto e sofrido tanto que sou maniqueu. Adepto do maniqueísmo, antiga doutrina dualista que defendia a existência de dois princípios supremos e absolutos, o do bem e o do mal, opostos e irreconciliáveis. E contudo o bem existe, afirmou Cândido. — Pode ser, mas eu não o conheço — contrapôs Martim. E no meio desta discussão, ouviu-se o troar de um canhão que de momento a momento o redobrava de intensidade. Ambos acestaram os seus binóculos e viram a uma distância de três milhas dois navios que disparavam um contra o outro. O vento aproximou-os a ambos do navio francês e os seus passageiros puderam gozar o prazer de tal espetáculo. Por último, um dos dois navios atirou ao outro uma saraivada de tiros tão certeira que o meteu ao fundo do mar. Cândido e Martim aperceberam distintamente uma centena de homens sobre o convés do navio que se afundava. Erguiam as mãos ao céu e lançavam clamores horríveis. — Num instante, tudo foi engolido. — Eis como os homens se tratam uns aos outros — disse Martim. — Não há dúvida alguma que há algo de diabólico neste caso — concordou Cândido. Enquanto assim discorriam, Cândido viu qualquer coisa de um vermelho vivo que nadava a par do navio que o transportava. Lançou-se a chalupa à água para ver o que seria. Era um dos seus carneiros. Cândido sentiu mais alegria por reaver este carneiro do que tivera desgosto por haver perdido cem carneiros carregados de grandes diamantes do Eldorado. O capitão francês em breve descobriu que o capitão do navio submerso era um pirata holandês, sendo espanhol o seu vencedor. O primeiro era o que tinha roubado Cândido. Assim, as riquezas imensas que o celerado roubara ficaram sepultadas com ele no fundo do mar, salvando-se apenas aquele carneiro. — Vê-lhes como algumas vezes o crime é castigado — disse Cândido a Martim. — O patife do mercador holandês teve a sorte que merecia. — De fato, mas seria preciso que morressem também os passageiros que seguiam no seu navio? Respondeu-lhe Martim. — Deus castigou o ladrão e o diabo afogou os outros. Entretanto, o navio francês e o espanhol continuaram a sua rota e Cândido continuou as suas conversas com Martim. Questionaram durante quinze dias vindos os quais estavam tão avançados como no primeiro. Mas, enfim, falavam, trocavam ideias, consolavam-se. Cândido acariciava o seu carneiro e dizia — Se te encontrei, por que não hei de encontrar também a menina Cunegundes? — Salve. — Tratando.